No Salmo 5, lá no versículo 12, está escrito que o Senhor abençoa o homem justo. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da noite de hoje. E vamos orar para que Deus abençoe você, abençoe a sua vida. Vamos orar para que Deus lhe dê aquilo que você mais está precisando. Quem termina o dia orando, desperta para um novo dia abençoado. E eu tenho a certeza que, através dessa oração, isso vai acontecer com você. Você pode ir deixando, desde já, o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal. A nossa oração diária, a nossa oração aqui, é sempre para todas as pessoas. Independente da religião ou da denominação. Todos, todos são bem-vindos aqui no canal. Porque todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos da ajuda do Senhor Jesus. Eu tenho aqui comigo também o meu copo com água preparado. Se você quiser preparar, você pode deixar aí o seu copo com água preparado. Então, peço para você ficar até o final, porque no final eu vou falar a respeito de proteção. Proteção. Sabe, muita gente está acontecendo diariamente, semanalmente, sempre está acontecendo alguma coisa ruim. Parece que ela está desprotegida. Então, no final, aqui eu vou orar. Vamos orar com o Salmo 91, para que as bênçãos dele venham sobre a sua vida. Mas, no final, eu vou falar a respeito de proteção. Tá bom? Então, eu vou fechar os meus olhos. Se você também puder fechar os seus, faça o mesmo. Senhor nosso Deus e nosso Pai. É no nome de Jesus Cristo que agora nós entramos na Tua presença para a nossa oração da noite de hoje. A Tua palavra, ela diz que o Senhor abençoa o homem justo. O Senhor abençoa o homem que te busca, o homem que se volta para Ti. E é justamente o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Eu peço ao Senhor que venha com o Teu poder visitar essa Tua filha, esse Teu filho, que tem, meu Pai, orado comigo aqui todas as noites e tem buscado a bênção do Senhor. Quando a Tua palavra diz que o Senhor abençoa o homem justo, isso significa que o Senhor dá para ele aquilo que ele precisa. Foi o que o Senhor fez com Abraão. O Senhor abençoou Abraão, dando para ele um filho. Foi o que o Senhor fez com Ezequias. O Senhor abençoou Ezequias, dando a cura. Foi o que o Senhor fez com Isaac. O Senhor o abençoou de maneira que ele semeou num lugar difícil, mas, no mesmo ano, ele colheu cem vezes mais. Então, meu Deus, o Senhor sabe exatamente o que é que essa pessoa precisa. O Senhor sabe o que ela necessita. O Senhor sabe o que ela não tem. Então, venha nessa noite. Eu te peço de todo o meu coração, venha nessa noite abençoar essa pessoa. Eu oro em favor de todos, independente da sua religião ou da sua denominação. Eu peço aqui pelos pedidos de oração que são agora deixados aqui nos comentários do canal. Que cada pessoa, meu Pai, que deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal, que essa pessoa seja visitada, seja tocada, seja liberta e seja abençoada. Abençoa também todos os dizimistas, abrindo as janelas dos céus e derramando as bênçãos sem medida. Meu Pai, venha dar forças para essa pessoa, essa que está em casa, que não vai sair mais hoje, que vai descansar, essa que está no seu trabalho, essa que está, às vezes, até num hospital, ou ela está internada, ou tem alguém internado e ela está ouvindo ali quietinha essa oração. ajuda cada pessoa nessa noite, meu Deus. E que as bênçãos aqui do Salmo 91 venham, meu Deus, passar para essa pessoa e que ela seja abençoada grande e poderosamente em o nome de Jesus Cristo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Inipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobritear com suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai ao mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará. Eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, que a bênção do Senhor também esteja neste copo com água que essa pessoa tem preparado junto de si. Meu Deus, que quando ela beber ou o familiar beber, o milagre aconteça em nome de Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio, respira fundo, e diga graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Muito bem. Graças a Deus. Mais uma oração da noite. Graças a Deus. Mais uma noite que a gente coloca entrega a nossa vida nas mãos de Deus. Antes de eu passar o que eu tenho que passar sobre a proteção, eu quero chamar você que está aqui, não inscrito, para se inscrever no canal, porque a minha vontade é ajudar você. E para ajudar você é gratuitamente, não precisa dar dinheiro. As bênçãos de Deus são gratuitas. Aqueles que dizem que vão orar por você, mas você tem que mandar uma contribuição para eles, uma oferta, fazer um propósito que envolva dinheiro, esses não querem ajudar você. esses estão interessados apenas que você dê o seu dinheiro para eles. Tudo que é de Deus é de graça. A chuva que cai do céu, quanto Deus cobra? A terra que nós semeamos, quanto Deus cobra? O ar que nós respiramos, quanto que Deus cobra? Nada. Assim também são as outras bênçãos, a cura, a libertação, as portas que se abrem, os milagres, são de graça. A Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala duas coisas. Ela fala sobre o dízimo e sobre a oferta. Mas, mesmo assim, Deus, ele deixa a pessoa à vontade. Está escrito que Deus ama, Deus fica alegre. Deus ama aquele que dá com alegria. Agora, coisa forçada, Deus não está ali no meio. Está bom? Agora, então, se inscreve no canal, clica no botão aqui, você vai ser muito abençoado, abençoada, com as orações do canal. Tem o sininho, acione também o sininho e sempre dá o seu like. Agora, o que eu quero passar para você é o seguinte, muita gente, ela parece que ela é perseguida. Sempre tem algo acontecendo com ela. Então, hoje acontece uma coisa, amanhã acontece outra, sempre tem uma coisa ruim acontecendo com ela. Tem gente que fala, nossa, o que você tem com você que sempre tem alguma coisa ruim acontecendo com você. Não é verdade? E tem gente que ela é perseguida. Mas, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a proteção de Deus. E essa proteção, ela vem através da oração. Então, a Bíblia fala da armadura de Deus, para nós tomarmos a armadura de Deus, que é justamente para nos proteger. Então, se você sente que você é uma pessoa perseguida, que tem alguma coisa sempre querendo te atrapalhar, tem sempre algo de ruim acontecendo com você, então, você vai agora aqui na barra de pesquisa do YouTube e você digita assim, oração da armadura de Deus com o pastor José Carlos. Tá bom? Oração da armadura de Deus com o pastor José Carlos. Procure essa oração, achando, guarde ela e comece a ouvir essa oração. Se der para ouvir todos os dias, você ouve todos os dias. Faça da maneira que você possa ouvir. Você tem alguém, algum familiar, algum conhecido que também sempre tem alguma coisa ruim? Pega a oração e manda para ele. tá bom? Então, isso é o que eu tinha que falar. Agora, eu vou ficando por aqui, que você tenha um bom descanso nessa noite, que você tenha aí com você a presença de Deus. Amanhã, eu estou logo de manhã com a oração do dia, 15 para 5 da manhã, e à noite, estou de volta aqui, às 15 para 6 da noite. eu e você, nós temos um encontro marcado com Deus. Amanhã, você vai estar comigo aqui, você não vai me deixar orando sozinho aqui, né? Então, amanhã, eu e você, convida uma colega sua, às vezes você mora numa casa e você tem uma vizinha sua que está muito por favor, chama ela para ouvir a oração com você, ou pede para ela ouvir, manda para ela a oração. amanhã, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma ótima noite.